As leis universais do dinheiro, porque muitas pessoas ficam pobres enquanto outras vivem uma vida cheia de riqueza? Você já se perguntou por que os ricos ficam mais ricos enquanto os pobres mais pobres? Dinheiro é uma das maiores necessidades humana e independente do que você disse em virtude da pobreza. Ninguém pode viver uma vida completa, realizada e bem-sucedida sem ter bastante dinheiro. Nenhuma pessoa pode maximizar seu potencial, talento e bondade sem ter bastante dinheiro. Ser rico e acumular um patrimônio suficiente com independência financeira deve ser uma das suas maiores responsabilidades na vida. O mais importante fato é que ninguém vai fazer isto para você. Robert Abraham após anos de estudo e pesquisas, chegou à conclusão surpreendente que o dinheiro corresponde com leis específicas que ele as chamou as leis universais da acumulação do dinheiro. Neste programa inédito Robert mostra pela primeira vez no Brasil como as leis do dinheiro funcionam, independente do fato de conhecer ou desconhecer essas leis, acreditando nelas ou não. Elas sempre funcionam exatamente como as leis da gravidade, querendo ou não essas leis universais e imutáveis do dinheiro funcionam e reinam numa forma suprema. Quem vive de acordo com essas leis vai prosperar. Quem viola essas leis vai enfrentar as consequências, conheça leis como a lei da troca, a lei da abundância, a lei de Parkinson, as leis do capital, a lei da perspectiva do tempo, a lei do investimento, a lei da poupança, a lei da acumulação, a lei do juro composto, a lei da aceleração acelerada, a lei da atração, a lei da atração, a lei da realidade, a lei da causa e efeito, a lei da acumulação, saiba como essas leis funcionam e como aplicá-las em sua vida imediatamente. Robert explica cada lei fornecendo exemplos e demonstrando a lógica atrás delas. Com essas leis assimiladas você vai começar a atrair, acumular e guardar uma riqueza inicial que vai formar a semente de algo muito maior. Sabendo como viver de acordo com essas leis e evitando as muitas armadilhas no caminho para a riqueza vão acelerar a velocidade que você acumula seu dinheiro. As imutáveis leis do dinheiro são indispensáveis para qualquer um que quer atingir sucesso e liberdade financeira. Cargo horário 65 minutos